Ministro do Presidência e Conselho do Ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães, atolhe a Hirakne, lhe disse a conferência da imprensa e a Palácio Governo quarta-semana. Fidelis, até tem povo timor-leste atuando imunização da lei-sliu, dado que o Governo finalizou a preparação do mecanismo financeiro, não é necessário ou de for resposta do impacto do Covid-19. Prioridade do Seluc, o Governo União, que impulsiona o processo de aquisição na implementação da vacina Sars-CoV-2, atuando a população pela reta imunização e a reta imunização da lei-sliu. O Governo, o Governo, já está fazendo a finalização do processo de preparação do mecanismo financeiro, não é necessário ou de for resposta do impacto do Covid-19. O Governo preparou na proposta de intervenção, Sirenei, não se submete para o Conselho Ministro ou de reta na apreciação da deliberação atuando a implementação Almeida dos Santos Ferri Suárez, GmN.